A pergunta do Tiago da Vera é uma pergunta sobre o chamado identitarismo. O melhor livro sobre isso pra mim, que eu conheço, que problematiza isso, é um livro de um autor chamado Sad Haider, espero que o Tiago tenha a oportunidade de conhecer, um amigo, escreveu um livro chamado Armadilhas da Identidade. Quem que fica focado em identidade? Não é a esquerda, é a extrema-direita. Quem que fica falando América para os americanos? Assim, essas coisas todas, o supremacista, o white power. Ou seja, quem faz isso, a pauta identitária com foco nas identidades, é a extrema-direita. Agora você tem, no campo da esquerda, veja, esquerda é muita coisa, tá? A esquerda é quando você tem uma esquerda liberal, você tem a esquerda socialista. Ou seja, dentro das pautas da esquerda, você tem também, nos últimos anos principalmente, nas últimas décadas, um acento também forte nas chamadas identidades. Agora é o seguinte, tem uma crítica de esquerda que eu acho que é puro moralismo. O que é o moralismo? Fica dizendo o seguinte, ah, agora só se tem essa identidade. Como se as pessoas não fossem atravessadas por isso, por conta de uma série de condições sociais, e não tivesse que afirmar sua identidade, inclusive como forma de existir. Então, uma esquerda, ou movimentos políticos, ou partidos progressistas, seja o que for, que não olha para a questão das identidades, não está olhando para a realidade. 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 Não está olhando para a realidade.